A artista Ágata Ruiz de La Prada é autora do projeto de pintura que está a ser implementado nos prédios do bairro de Nossa Senhora da Conceição. A obra de arte é uma já uma das manifestações do trabalho desenvolvido no âmbito do Mapa 2012 para a valorização do território concelhio. Na reunião desta quinta-feira do Executivo Municipal Vimaranense, o arquiteto Ricardo Rodrigues fez um ponto de situação dos temas dominantes que vão ser trabalhados pela equipa liderada pela vereadora Alexandra Gesta. A responsável indicou que, graças a uma parceria entre a Câmara de Guimarães, o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, a Lamarim e uma empresa de tintas, foi possível acolher uma proposta criativa feita por Ágata Ruiz de La Prada. Alexandra Gesta justificou a escolha dos bairros sociais. Entendemos que a Ágata Ruiz de La Prada era adequado para fazê-la morar no bairro Nossa Senhora da Conceição, por várias razões. Primeiro, porque é uma entrada da cidade, a antiga estrada de Braga é aquela e nós entendemos que as entradas, principalmente quando se está em festa, têm que estar sinalizadas. Depois, porque é considerado, porque é um bairro social e, portanto, com os estigmas todos que, apesar da democracia ter chegado já há muitos anos, ainda depende sobre este tipo de urbanizações. E depois, porque havia uma oportunidade que eu exigia aproveitar, que era, as obras iam entrar no terreno rapidamente. O Presidente da Câmara manifestou-se satisfeito com a solução que está a ser implementada nos prédios do bairro de Nossa Senhora da Conceição. Sempre agradado, como compreenderá. E fico mais agradado por isto, porque tenho vindo a acompanhar isso, a primeira conversa com a empresa Lamerinho, com o seu comendador, e que nos deu um excelente contributo para nós podermos, de facto, ter essa senhora cá. A senhora ficou muito agradada com a cidade e quis presentear-nos com uma obra destas. E depois fiquei mais agradado porque, apesar de, muitas vezes, nós pensarmos que não, os moradores do espaço têm sensibilidade. Não querem as árvores, está bem, mas algumas estão a mais, logo se verá. Mas a verdade é que mostraram sensibilidade para perceber que uma inovação deste tipo valoriza o bairro, dá-lhe um conteúdo de modernidade que ele não tem e, naturalmente, estou contente também por isso. A Agatha Ruiz de La Prada vai colorir prédios da urbanização de Nossa Senhora da Conceição. Este é um dos projetos desenvolvidos pela equipa do Mapa 2012. Depois de um trabalho de terreno exaustivo, estão já definidos temas dominantes, com alguns projetos já definidos nas áreas da construção, ambiente, economia, parcerias com instituições e empresas, estudos e publicações e ainda arte e cultura. O Mapa 2012 quer contribuir para a dinamização das potencialidades económicas do Conselho, por exemplo, através da recuperação dos antigos moinhos, a reativação da moagem tradicional dos cereais e, assim, a produção de pão, propiciando o aparecimento de microempresas associadas a este setor. Pão fabricado em Sandro Cato, acompanhado de salpicão, foram apresentados para degustação. Na reunião da variação, Alexandra Gesta realçou o simbolismo desta iniciativa, que está associada à memória coletiva. O Mapa 2012 tem uma preocupação fundamental, que é ser uma atuação inclusiva, ser uma atuação de melhoria da qualidade de vida e de estimulação da economia, seja ela, digamos, de que escala for. Mas, como é óbvio, como nós temos entre mãos coisas muito pequeninas para fazer, coisas muito insignificantes para fazer, de elevado sentido, de elevado sentido, nós achamos que este tipo de... é simbólico, é simbólico mesmo. É o pão, o pão é muito... O pão foi sempre... um ícone de muita carga simbólica. O pão de milho, o bolo com sardinhas, a produção de mel, são aspectos que o Mapa 2012 pretende valorizar e propiciar para o aparecimento de novas áreas de negócio em Guimarães.